O feijó tava elegante, velho. Feijózinho, pai. Coisa linda. E o Bob, o que esse terno aí? Não, ele tava... O drip, velho. Esse terno é caro, tá? Esse terno é caro. É da Zara. Rico, mano. O terno que os caras do Trap, cita aí, o Bob Zana. Ó os caras que quer comer o Big Mike. Eu não comei o Big Mike. Mano, imagina duas mil pessoas dizendo que vão te comer, velho. Qual seria a tua sensação? É baixar as calças, porra. Olha isso, velho. Caraca. O Alves, o único cara que batalha de pegada. Foi a primeira da noite, essa? Mano, a vibe tava muito insana. Foi muito da hora, velho. Camiseta flow dinamente. Ó o Alves com essa camisa apertadinha, velho. É, ele usa regatas, velho, do nada. É que ninguém se informou que a batalha de MC não é batalha de sumô. É. O Trap vai ficar ruim, tanto que vai apanhar. De bagulho... Ih. Ó o Johnny. Desculpa, Johnny. Aqui só tem peso pesado. Aqui é paluta. O padrão é do outro lado. O Big tava mais magro? Fala. Tava. Tava, né? Tava. Ó, já puxei o wow-wow. Agora eu faço uma rima até clichê, que a gravidade não permite. Eu queria falar de balé. Vou botar no beat. Tu queria dançar balé, mas a gravidade não permite. É boa pro momento, mano. Eu já ouvi 16 vezes. É ótimo. Decorado aí, ó. Mas pro momento, sério. Não, pro momento incrível. Por que que o japonês é metido na inteligente, velho? Eu queria entender essa porra, na moral. A pola é brava demais. Caralho, essa foi a primeira batalha do dia, né, mano? Oh! O Alves não conhece um foguete que não explodiu. Não, você viu a voadorinha que o Alves deu ali? Ele deu uma voadora? Não, deu um chutinho no ar, velho. Ó, ó lá, ó lá. Vai vendo, ó. Ô, mano. Ele acha que tá... É mesmo se ele acerta a cara do Big Mike, mano. Ia parar a batalha da mó merda. Ia parar o beat. Ó o Black, ó o Black. Isso aí no estúdio? Caralho. 2025, MC. Aí, na hora, com um monte de gente, não deu, velho. Caralho, muito boa essa batalha. Agora o beat atrapalha o Big, ó. Ah, não. Agora eu mando o speed, ó. Não fala nada com o nada, velho. Nada, nada. Uou! Não, é isso, é isso. Não teve punchline nenhuma, velho. Não teve platéia, é isso, irmão. Caramelo, 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 caramelo. Ó o outro também. Também. Nada, mano. O termo speed flow está banalizado, velho. Nada. Cor sim, cor não. Nossa senhora. Essa aí foi boa, mas também já... Mas foi boa. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vai. Ó, isso funciona pra hora. Sim, pô. Mas isso é muito simples. Mas é uma rima tipo assim, ó. Aí eu te ataquei, falei que você é feio, e daí você fala, eu sou feio, mas sou melhor do que você, tá ligado? É uma rima, vai ser. Não, mas essa foi, tipo assim. É simples. Se é estúdio, é muito tosco, mano. É. A água de salsicha agora tá te espancando. Sim, mas se é o exec, por exemplo, o salsicha, mas eu sei que tu toma um pau na ficha, eu faço a rima no litoral, na pista, ele começa a fazer, tipo, muito inteligente, muito inteligente. É, é muito foda, tá ligado? Só que com o público, o público fica, tipo, daí o outro chega, vai tomar no cu. É. Aí, aí. Exatamente, público é totalmente diferente. Exemplo, exemplo. O Apollo, ele manda rima inteligente no estúdio, mas quando é pra rimar em palco, ele sabe mandar rima com presença. Sim, sim. Então, ele é um MC adaptado a qualquer localidade, entendeu? Então, tipo... Campeão estadual. Nada contra quem estuda pra caralho e manda muitos silábicas e os caralho, porque... É, mano, porque se a mensagem não chega no ouvinte, tá ligado? Tu tá falhando em um dos papéis do MC, tá ligado? O MC tem que se comunicar com a plateia. Se ele não consegue, mano... Tá ligado? Tipo, ah... Se ele não consegue falar com o público... Cara, eu tô assistindo essa batalha aqui viajando, velho, lembrando do sentimento. É lá. É, eu vou mandar um fatate. Queria agradecer a edição da Aldeia, que deixou minha rima muito mais da hora por causa da edição, tá ligado? Que slow motion. Ó. Johnny quebrou, velho. Johnny quebrou, mandou muito, velho. Ó, o beat atrapalhou ele. É, eu... O beat voltou um com paciência dele. Isso é quando o beat tá acabando, velho. Fala pra travesseira, só falta você chegar e rimar bem. Fala dos ciclos, que ciclos você tem? Fala dos ciclos. Fala dos ciclos. Fala dos ciclos. Hoje eu mato o rock e sabe que depois tá com a ilha. Fala dos ciclos. Aqui vocês são rock, você vai entender o que... Cultura hip hop. O black tá no mic e não tem hot dog. Que porra é essa? Que porra é essa? Vem, Valtinho. Vem, Valtinho. Vem, Valtinho. Valtinho fica da hora demais, velho. Fala dos ciclos. Vem, Valtinho. 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 Valtinho. O cara citou o Jai Alouque do nada. O cara mais hypado aí do momento na época. Sai fora, traz o Orochi. Vem, Valtinho. Vem, valtinho. Vem, trouxa, babalogo. Enquanto você, falem o que aconteceu. Primeira vez na sua jornada eu fui lá e ganhei o seu. Eu só me tornei. Já fui pra Brasília e ganhei o museu também. Aí no canto alto, geral não percebeu. Palente nacional, tem outros trouxas me responder. Nenhum dos trouxas. O cara fica muito agressivo na batalha. Trouxa, chamou de trouxa, mano. Soltrei amigo dos caras. Olha o Bob. Ai, 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 ai. A gente vai ver o terceiro. Caralho. Ah, mano, eu falhei no terceiro. Os caras que vão pro nacional. Oma falar que foi pro nacional, né? É lógico, né? Muito irado, mano. Olha que legal a reação da galera. Pensa que merda. Toda hora que eu falo que eu ganho o Interestadual, os caras... Ah, sai fora. Mano, essa dinâmica de filmar a reação da galera foi a melhor que a gente já fez até hoje, velho. Tem que ter em todas competição, mano. Pô, foi muito da hora. Eu acho até hoje, mano... Eu não sei se eu... Ih, deu uma provocadinha a japonesa ousada. Eita, eita. Mano, eu acho... Eu não sei se eu deveria ter ido contra ele no terceiro, tá ligado? Pensando hoje, talvez tivesse que ir o Johnny, tá ligado? Por que você acha? Mano, o... Não, nesse segundo round, você foi o melhor do segundo round, então... É, mas às vezes é mais o estilo compatível, tá ligado? O do Apollo? É, eu acho que o Apollo é muito técnico. E pra tu vencer... Tipo assim, ó... Sabe quando um cara luta muito bem em Karate? Tu vai brigar com o cara? Tu não vai tomar o pau, tá ligado? Só que se tu dirige um caminhão, tá ligado? Tu atropela o cara que luta Karate pra cacete. Então teria que vir um cara que manda punch... Que comparação! Não! Não, então... Tá porrindo, tá porrindo, tá porrindo. Ó a analogia. Caralho! O Johnny é o cara do caminhão, tá ligado? Porque ele ia mandar punch simples e forte. Mas você também tava mandando punch, tipo, pra plateia. Não, eu acho que eu tentei entrar no jogo do Apollo, tá ligado? Eu tentei entrar no... Ah, no terceiro, mas no segundo você mandou rima de... Não, tudo bem. Só que eu acho que o Johnny se adaptaria melhor ao estilo do Apollo nesse terceiro round. Ah, pode cair. Eu acho que o Johnny vinha vir com vai tomar no teu cu, que ia dar certo. Eu tentei entrar no significado das rimas, tá ligado? Trazendo pra uma parte mais ideológica. Só que daí ele entrou no jogo da técnica. E eu não entendi o direito que ele falou, tá ligado? Mas foda-se. Daí eu tentei entrar nesse jogo um pouco também. Nossa, olha isso, velho. Eu acho que o Johnny tinha mais experiência aqui. Caralho, velho. Planeta Atlântico. Tá rolando já? Vocês estão ouvindo áudio? Não, tá sem áudio aqui pra nós. Solta o áudio pra nós. Caralho. Faz a tradução da batalha. Imagina botar Speed Flow em Libra, velho. Cara, nunca deixe o outro time puxar grito. Boa, essa foi boa. Boa. Caralho, essa aí foi eu. Esse dia você não tinha nenhuma. Eu pensei, eu tenho que falar uma coisa que ele nunca fez, tá ligado? Tá tranquilo até porque? Não, mano, essa é a vitória. Fala um título e desfile na trajetória. Boa. Real, real. Mas é ele... Hip hop, hip hop. Eu achei que foi muito... Eu já tirei 32 menores do crime, ó. Eu fiz aí uma listinha, mano. Menores que eu já tirei do crime. Caralho. Jonas, Jorge, Augusto, Stav... Cara, ele não me respondeu. Tipo assim, mandou bem. Tô metendo em rec, tchau, viu? Não me entendendo. Sabe o que eu chego e vou falando. E não dá falta que eu chego e vou dar no político que agora eu tô improvisando. Fala a frase dos outros. Agora eu tô som. Tu me lembra no papel que me não pode. Cita a frase do próprio... Eu tô citando. Alguém entendeu o que eu falei? Não. Cita a sua própria frase. Cê tava dando plano. Ele não quer ficar pras briga. Eu tô intuitivo. Se nós ficassem pras briga, Chupac Big estaria vivo. Daí foi fora pra cara. Capô. Caralho. Seu erro foi rimar, mano. Foi. Não tinha a vibe. Tá vendo? Cê rimou... 70% do que o pessoal gritando. Deve tá mesmo, Paulo. Onde eu fiz o foi só MC. Brabo. Ele me ganhou. Putz, cê devia ter esperado a galera gritar, velho. É, exato. Mas ele me ganhou. Tipo assim, ó. Eu achei que a reação da plateia pra rima do Chupac Big não era fatality. Mas eu também errei em não puxar o... É porque aquela época tava tendo muita treta. Aí foi...